Boa tarde a todos. Agradecer a minha colega de turma, Maísa, e especialmente ao professor Walter por esse convite. Uma alegria muito grande estar aqui presente. É sempre importante a presença da Receita Federal em eventos desses, apesar de eu já estar afastado da Receita desde 2012, estou no CARF desde essa data, mas ainda assim eu sou um auditor fiscal da Receita, tem o sangue fiscal, a formação toda, apesar de não defender a posição fazendária da Receita Federal, que eu estou no CARF, estamos lá. Mas é muito interessante, aqui nós temos uma mesa com dois advogados, um público, um privado, com atuação no CARF, a doutora Karen, eu me lembro dela lá na Câmara Superior, e a colega Maísa, e o representante também da primeira sessão. Esse meu tema, vou voltar aqui, segregação das atividades empresariais quando é possível. Diversos temas aqui que nós estamos ouvindo hoje, nessa tarde, têm diretamente a ver com a primeira sessão de julgamento. A questão do ágio, a questão do FIP, a questão da pejotização, no caso da segunda também. Mas esse tema, por isso eu o escolhi, tem diretamente a ver com a nossa sessão de julgamento. Lá, na terceira sessão, julgamos a minha queridíssima matéria aduaneira, até convido a todos para, às 17 horas, participarem da oficina Comex, logo aqui em frente, lá nós vamos debater a jurisprudência do CARF em matéria aduaneira. E, na terceira sessão, debatemos muito PIS-COFINS-IPI, mas essa questão, a Maísa já antecipou, a questão da monofasia, a segregação das atividades com reflexo direto no PIS e na COFINS. Então, isso é uma matéria nossa que a gente enfrenta diretamente no nosso julgamento. E também em matéria aduaneira, nós temos isso, só que eu não vou entrar na matéria aduaneira, que aí é uma fraude maior, demandaria quase que um painel inteiro em cima disso. Mas a gente tem diversos casos de interposição fraudulenta na importação e situações que não são configuradas, provavelmente, uma interposição, mas sim a segregação das atividades. Isso é simulação ou não? Então, a gente vai ficar aqui restrito em outros temas, além da matéria aduaneira. Não vou falar aqui das patologias do negócio. Essa questão também, a Maísa já antecipou alguns pontos, eu vou focar em uma outra questão. Eu creio que, o que para mim pode ser um abuso de direito, uma fraude à lei, para a Maísa pode ser diferente, para a doutora Karen pode ser uma interpretação diferente. Mas, quando a gente pega o caso concreto, para julgar, analisar as provas, quase sempre a gente chega no mesmo ponto. É muito interessante, na nossa turma de julgamento, julgar um caso de fraude, um caso de simulação na importação ou mesmo no PIS e na COFINS. Se a gente for olhar só a questão de direito, eu posso ter uma interpretação completamente diferente da Maísa. Eu posso ter um conceito de simulação ampla, a Maísa vai ter um conceito de simulação estrita. Mas, quando a gente analisa as provas dos casos, a gente conclui, efetivamente, isso aqui é uma operação simulada. Então, por isso que é muito bom, às vezes, esses casos complicados cair na relatoria. Da Maísa, esse mês, a gente teve um caso complexo lá. Aposto que, se fosse a minha relatoria, poderia ter uma discussão maior. A relatoria da Maísa foi 7 a 0, com anonimidade. A fraude estava escancarada. Por quê? Porque, quando você pega as provas, o caso está claro para todo mundo. Isso aqui é uma operação simulada. A divergência que a gente pode ter é qual o conceito de simulação que eu vou utilizar. Um conceito restrito, mais tradicional, um fingimento, manipulação dos fatos. Ou se eu vou ampliar isso aí e encaixar as patologias aqui dentro. Um vício na causa do negócio jurídico. A análise do negócio em si e não dos motivos. Mas, até com relação ao vício de causa, eu também tenho diversas formas de interpretar. Eu já vi diversos acordos que falam é vício de causa, mas eles entendem que vício de causa é uma coisa e eu entendo que vício de causa é outra. Mas, aqui, então, o fato é, eu vou analisar um negócio. O FIP serve para quê? Qual é a intenção? A criação do FIP foi para quê? É um fundo de investimento. O FIP foi feito para reestruturação societária ou não? Esse é o ponto que vamos analisar, no caso do doutor Alexandre. E, aqui também, a gente não foge disso. Eu vou fazer minha análise estritamente com base nos casos do CARF, desde os anos 1980 até hoje. Esses casos, para muitos conhecidos, o caso do Grandene. Filiais sem substância econômica. Oito filiais para aproveitar do lucro presumido. É o caso clássico. Alguém tem alguma dúvida que isso é uma simulação? Caso Kitchin. As filiais tinham substância econômica, só que a repartição das receitas foi artificial. Uma recebeu, recebia 90% com uma estrutura X, e a outra recebia um faturamento de 10% com uma estrutura muito maior. Ora, você está descasado. Isso é normal daquele negócio? Eu posso repartir, dividir as operações. Mas, a receita correspondente a cada tipo de operação. Caso Kiwi-Boltz, falta de provas. Isso aqui é questão de prova. Não tem como. A Maísa já trouxe isso no início. Caso tipicamente de prova. Não tem como eu falar. Isso é uma simulação. Isso é o que for, se não tiver provado. Cada vez mais os meus colegas da Receita Federal têm se esmerado na fiscalização, têm trazido provas mais robustas. Isso facilita o trabalho do julgador. Quando não traz, não tem dúvida. Aquilo tem que cair. Se não está provado, não tem mágica. Não existe mais aquele negócio. Eu vou salvar o alto de infração, porque eu acho que aquele ali tinha um rolo naquela... Não. Aquele rolo tem que estar provado. Não pode achar. Ele pode ter a convicção que for. Mas, se não foi provado, não tem dúvida. Caso Unilever. Muito interessante. Esse caso foi até objeto de um artigo do professor Marciano. Foi publicado, se não me engano, ano passado, ou dois anos atrás, que ele analisa, mas o caso Unilever era original, de 2013. Aqui, sublinhar, que esse caso foi da terceira sessão. Teve, inclusive, um voto vencido, uma declaração de voto do conselheiro Alexandre Kerr, que ele foi bem contra a posição da turma. Tem diversos acordos aqui. Eu vou procurar, pelo tempo corrido, e na parte negritada e sublinhada. A alteração na estrutura de um grupo econômico, separando em duas pessoas jurídicas diferentes as atividades de industrialização e de distribuição, não configura conduta abusiva nem de simulação. A turma entendeu que a divisão da Unilever para enfrentar a questão da monofasia de uma forma mais de economia tributária, não seria abusiva. As empresas com substância econômica, o planejamento foi aceito com justificativo de economia tributária, sem artificialidade. Entendeu-se? Dividiu as operações, sim, mas ambas as empresas tinham atividade, estrutura e tudo mais. Nenhum problema nisso. Só que esqueceram de um detalhe que foi, em 2018, verificado, que a estrutura continua a mesma. Subfaturamento. A operação de uma para a outra não foi pelo preço corrente, e sim por um preço abaixo do mercado. Nesse ponto, o voto vencido do Alexandre Kerr destacou, só que o colegiado e o voto vencedor não apreciou como deveria esse ponto. Foi um ponto falho nesse acordo. E essa matéria, em junho do ano passado, na turma do presidente Charles, 3201, foi julgada novamente, foi analisada a mesma situação, vinculação com a afetação de preços, foi identificado o interesse comum, só que a própria Maísa falou o acórdão ficou um pouquinho frágil no ponto. Tudo falando de simulação. Só que falou, ah, não aplica a multa, inexistência de dolo. Ora, tinha simulação ou não tinha simulação? Tudo levava, todo o acórdão era pela simulação, especialmente pela afetação nos preços entre as duas partes, as duas empresas do mesmo grupo. Só que, no final, ele falou assim, afasta-se a multa por conta da inexistência de dolo. Ora, tem ou não tem? Então, esse ponto ficou frágil, mas foi revista a questão do subfaturamento, da afetação dos preços, nesse caso, da Unilever, na monofasia. Nós temos também o caso da turma, da segunda, da terceira Câmara, o caso da Eucatex. Não é simulação, desmembramento das atividades por empresas do mesmo grupo econômico, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga tributária. Se não me engano, essa é a relatoria do conselheiro Walker. Um voto, foi bem citado, foi bem divulgado isso no Valor Econômico e demais sites jurídicos sobre essa questão. Mas, da Eucatex, as empresas possuíam sede própria, contabilidade de funcionários individualizados. O conselheiro destacou, não bastasse isso, é imperioso destacar que a simples criação de uma empresa com o objetivo de reduzir a carga tributária por si só, não caracteriza infração fiscal, tampouco é suficiente para desconsiderar os atos e negócios realizados com amparo legal. Esse entendimento parece que é comum. Se a operação é verdadeira, simplesmente o desmembramento da operação não vicia as operações, as empresas. Mas a operação tem que ser verdadeira, não formalmente, mas a sua materialidade. Todas as operações, as empresas têm que ter atividade própria, número de empregados, isso aí a gente vai ver na conclusão, no final. Ela tem que ser verdadeira. Então, pode ter economia tributária, sim, pode ser a motivação, sim, mas ela tem que ser real e não simulada. Caso Estaleiro Schaffer, da primeira, lá da Câmara, da primeira turma da Câmara Superior. Demonstrada a simulação da segregação das fontes de rendimentos, inexistência de estrutura negocial, confusão entre as empresas. A coda destaca, estrutura financeira e contábil, mais estrutura física e operacional, confusão patrimonial. Isso também sempre parece, confusão patrimonial, inclusive no acordo da Maísa, que a gente vai ver no final. Essa confusão. Então, já temos um caminho, quando é possível. Caso Transpinho, também da primeira, da Câmara Superior. Evadindo-se, por meio de simulação, ausência de propósito negocial. Cisão parcial com imóveis e florestas antes integrantes do seu ativo imobilizado. A reorganização societária, procedida, consubstanciou-se em operação simulada, que visou exclusivamente uma devida redução tributária sobre a alienação de imóveis e florestas. Eu vi diversos comentários à época contra esse acórdão, diversos profissionais mostrando indignação contra essa decisão. Mas lá tinha sede no mesmo terreno, mesmo número de telefone, mesmo endereço eletrônico, mesmo responsável pelo preenchimento das DPJs, e reduzido o número de empregados também. Mais uma pista que a gente precisa. Caso Mundial. Aqui ele fala que pode segregar e tudo mais, mas situação completamente diferente é essa mesma organização societária que poderia funcionar com apenas uma empresa, aproveitar-se da segregação do ciclo de produção e venda e criar várias empresas para se valer de regimes de tributação diferenciados, visando especificamente a redução da carga tributária. É artificial construção. Pessoas jurídicas devem fabricar produtos e não despesas artificiais. Mais uma vez, a artificialidade da operação. Caso Balduco. Atos abusivos, que, embora formalmente válidos, não são em sua substância. Quando restado provado que a outra pessoa jurídica sequer possuía as condições materiais necessárias para efetivamente desenvolver as atividades que, por contrato, lhe foram transferidas. Também clássica simulação. A gente está quase concluindo o que a Maísa concluiu no início. A questão é simulação, não é planejamento tributário. Mas aqui é isso. O ponto fecha nesse sentido. Casa Stifel, também da nossa terceira sessão de julgamento desse ano, também de monofasia, da turma do Charles também. Prática de autofradulento. Fala fraude, na verdade seria simulação. A introdução de pessoa jurídica na condição de comercial é tacadista exclusiva, independentemente de outra fabricante de produtos sujeitos à incidência concentrada das contribuições para que se interponha entre o fabricante e vendedor e o cliente, que se revela desnecessária, prescindível e sem comprovação de redução de custos e despesas na etapa de fabricação-venda, com redução artificial da receita bruta da industrial mediante a prática de simulação e subfaturamento. Revela-se planejamento tributário abusivo e ilícito. Mas aí no final ele fala a inexistência de dolo. Ele está falando de fraude o tempo todo e de simulação. E no final ele fala que é a inexistência de dolo. Vou falar lá com a turma do Charles. Charles, é ou não é? Tem uma coisa. Aqui a gente poderia falar que foi uma ampliação do conceito de simulação. Se não tivesse a questão do subfaturamento, mas tendo o subfaturamento, então a gente está concluindo quase a simulação, não tenho dúvida, do conceito estrito ou do conceito amplo. Aqui em diversos casos, a operação broca tempo de colheita, também a questão lá das operações que foram feitas lá no Espírito Santo, das operações de café, criar uma empresa para gerar crédito para as exportadoras. estão diversos casos. As empresas laranjas não tinham patrimônio, estrutura, capacidade financeira, operacional ou logística ou conhecimento para as operações. Também aqui uma escancarado o caso. E, por fim, 23 segundos ainda, caso Vietália 2, que o Vietália 1, de relatoria do conselheiro Leonardo Branco, a questão era o artigo 116. Aqui não, aqui é o caso relatado pela conselheira Maísa. A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiro a erro. Aqui é a questão mera aparência. A empresa foi, ela não existia de fato, empresa documentalmente criada. Confusão de endereços, confusão patrimonial, existência de interdependência e, além da questão contratual, muito bem destacada pela conselheira relatora. Caso também que nós julgamos esse ano, recentemente, foi agosto. Em resumo, trago aqui conclusões do professor Sérgio André e do professor Marciano. Artificialidade evidente e latente. Distorção clara do perfil objetivo do ato ao negócio jurídico. Incongruência do negócio jurídico com a função econômica e social própria de cada negócio. aí já extraíram dos acordos que eu trouxe. Inexistência de quadro de empregados, estrutura física e administrativa. Existência de confusão patrimonial entre as empresas. Por fim, possibilidade de segregação de atividades desde que inexistam fatos simulados. Por fim, eu só trouxe, ninguém falou ainda, creio que a doutora Karen deve falar, porque eu já vi a palestra dela sobre CARF, o parecer normativo 4 de 2000, errado, 2008 não, Rodrigo, é 2018. A questão da aplicação do 124.1 do CTN na responsabilidade. E lá, uma das situações, são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária. Um abuso de personalidade jurídica que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das PJs mediante direção única. Grupo econômico irregular. E aí, por fim, a unidade de direção e de operações das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato gerador dos respectivos tributos. Esse parecer, ele traz os elementos para essa questão da segregação. pessoal, nesse tempo recorde, é isso que a gente tinha para trazer. Aguardamos os debates. Obrigado a todos. Parabéns.